Direto aqui da da rádio arroba o Luiz Clarendane, 492 Então é uma uma notícia importante pra dar pro pé pras pessoas que não tem condições de comprar o seu peixinho lá no final de semana na sexta-feira de santo é a prefeitura de Ararararacuara Ararararacuara é o é um lugarzinho lá no no fim do mundo, no cu do jura é 2kg de peixe pra cada família olha você vai ganhar 2kg de peixe você já pensou 2kg de peixe mas cada 2kg é para uma família agora anota aí o que você deve levar pra poder pegar esses 2kg de peixe aí olha o RG original mais duas xerox CPF original mais duas xerox comprovante de residência original e xerox precisa participar de alguma coisa do Cade Único no caso o Cú quantas pessoas moram na sua casa se trabalha ou não duas testemunhas que comprovem que você trabalha e que essas pessoas moram na sua casa por fim a testemunha do óbito de óbito é igual a testemunha de óbito e o cara pra receber 2kg de peixe tem que estar morto tem que estar morto e o cara é igual a testemunha do Cade